Desde que eu lancei meu livro São Paulo nas Alturas, que conta um pouco aí do auge da cidade nos anos 50 e 60, quando surgiram os grandes ícones paulistanos, muita gente me pergunta quais são os teus prédios favoritos da cidade? É o que eu vou tentar responder a partir de agora. Eu deixei de lado os ícones, museus, prédios históricos, públicos, porque 90% da cidade é feita por prédios de apartamentos e de escritórios. E se forem muito feios, ou frutos aí de uma linha de montagem pouco inspirada, a gente vai ficar melancólico todos os dias. Então, com vocês, meus 10 prédios residenciais favoritos da cidade. Acreditem, um prédio de São Paulo foi escolhido como o melhor residencial do mundo pelas revistas inglesas Wallpaper e Monocle. É o edifício Bretagne, na Avenida Higienópolis. Ele foi descrito como um palácio da diversão. Por quê? Ele tem um bar no térreo, que funciona até hoje para os moradores e seus convidados. Uma piscina curva, ondulada, que parece saída de um musical da Stair Williams. Um salão de música com piano, tocado até hoje pelos vizinhos. E um salão infantil, que cada parede tem uma cena de Alice no País das Maravilhas. Melhor de tudo, no 19º andar, ele tem um jardim de inverno, coberto por marquises coloridas, que parecem uma mistura de Ibirapuera com Frangary. Esse prédio, muito divertido, é um exemplo para os chamados condomínios-clube de hoje, que são fechados com aqueles muros altos, isolados da cidade. O Bretagne, até hoje, é muito fotografado. E no início, não tinha nem grádios. E as crianças das escolas vizinhas corriam para brincar por lá. O edifício Bretagne foi projetado por um arquiteto autodidata, criado na Zona Leste, Artaxio Jurado. E tem apartamentos até de 80 a 90 metros quadrados. Causava escândalo na época, até aí apartamentos pequenos, na Avenida Higienópolis. Mas ali perto, há um outro extremo, mas tão bom e impressionante quanto o Bretagne. É o edifício Prudência, de 1944. Projeto do arquiteto Rino Levy e do paisagista Burle Marx. É uma espécie de síntese das artes. Grandes azulejos, painéis e jardins de Burle Marx. E apartamentos de 320 metros quadrados. Era uma maneira de convencer as pessoas que viviam em palacetes e casarões a se mudarem para um apartamento. A população de São Paulo dobrava a cada década. E era importante otimizar o espaço. E até os ricos tiveram que se acostumar com a vida em apartamento. O Prudência é uma aula de como fazer um edifício de luxo, que melhora todo o seu entorno. Mas não é preciso uma fortuna para fazer um prédio muito bom e que inclua arte no seu condomínio. O edifício São Vicente, em Santa Cecília, de 1949, fez isso de uma forma brilhante. Ele foi criado por uma cooperativa de funcionários públicos que compraram um terreno grande, mas que não tinham tanto dinheiro assim para fazer um grande projeto arquitetônico. A sorte deles foi ter contratado Luciano Kornogold, um grande arquiteto judeu-polonês que veio para o Brasil fugindo do Holocausto e que sabia tudo de construir prédios em situações adversas. O seu projeto tem placas de eternite na fachada, que dão ritmo, são provavelmente o material mais barato que ele encontrou. E aerolite, que é uma espécie de granilite bem fininha e que você coloca no piso, ele colocou nas colunas e na fachada, parece que você está entrando num prédio com mármore. Melhor ainda, dos mais de 100 apartamentos lá, todo mundo cotizou para fazer esse prédio, sobrou dinheiro, uma raridade. E ele convence o condomínio a comprar duas esculturas do então jovem artista Bruno Jorge. Você entra num prédio feito por uma cooperativa, um prédio que era barato e tem obras de arte na entrada, que estão lá até hoje. Luxo é isso. São Paulo pode ser uma cidade muito bege e cinza. E o Lozani é um antídoto a isso. Um edifício projetado nos anos 50 pelo arquiteto Franz Repp, tem venezianas coloridas que viraram aí um cartão postal em Higienópolis. Essas venezianas vermelhas, verdes e brancas mudam de formato de acordo com a vontade de seus moradores de receberem ou não mais luz. As salas são um pouco recuadas. É uma preocupação aí com o conforto térmico daquele sol batendo na fachada. O edifício também tem murais no térreo e recentemente demoliu uma guarita que enfeiava bastante a sua entrada. Obrigado, Lozani, por trazer mais cor à cidade. O Lozani é um edifício de luxo, mas a gente pode ter boa arquitetura e também muita cor em edifícios bem mais populares, como Nações Unidas, aquele prédio gigante na esquina da Brigadeira Luiz Antônio com a Avenida Paulista. Na época, a sua construção foi acompanhada de tretas. Os moradores dos palacetes da Paulista não queriam um prédio com apartamentos de um e dois quartos na vizinhança e também não queriam lojas no térreo. Um erro comum até hoje. Bairros mais compactos e mais vivos. Todo mundo pode fazer seu comércio, suas compras a pé. Nações Unidas nasceu, felizmente. Projeto do Carioca Abelardo de Souza. Tem aí mais de 400 apartamentos e uma bela galeria de pé direito duplo muito frequentada até hoje. Assim como no Nações Unidas, ainda é um tabu para muita gente ter comércio no térreo. Um erro. Se caminha por Buenos Aires, pela zona sul do Rio, por Nova Iorque ou Paris, a graça está naquele café, naquele bar, naquela loja ou livraria que você pode chegar a pé na sua rua, nos térreos. Continuamos na Avenida Paulista, onde fica o grande edifício pauliceia dos arquitetos Jean-Carlo Gasperini e Jacques Pilon. E tem várias aulas ali. Cores, 240 apartamentos de vários tamanhos. E a Paulista, ao contrário da Faria Lima, da Berrini, da Chucre Zaidan, se manteve muito viva em plena pandemia e confinamento por ter esse mix raro de muita gente morando, trabalhando e se divertindo. Pauliceia também tem paisagismo, jardins muito bem feitos que remetem ao trabalho de Burle Marx. Numa cidade onde prédios milionários de escritórios insistem em colocar palmeiras, que não fazem sombra e que nem se adaptam ao clima de São Paulo, o pauliceia é um lembrete. paisagismo é coisa séria. Entender a topografia, a geografia da cidade é algo ainda raridade para muitos projetos de São Paulo. Entender onde o sol nasce, entender onde tem vento, entender onde a luz é melhor. E é um grande projeto que inclusive tira proveito do grande declive de quem sai da estação de Metrona Rosa e vai em caminho ao Parque da Aclimação. São os edifícios Icatu e Guapira, dois prédinhos gêmeos do grande arquiteto Eduardo Nisi de Melo. Nisi tirou proveito desse terreno aí em Pirambeira, inclusive para fazer um condomínio mais barato. Você tem entrada da rua de baixo, da rua de cima e há passarelas ligando esses apartamentos que ficam nos andares no meio. O prédio não precisou ter elevador, nem portaria. Eles têm duplex para economizar o espaço gasto em corredores. Resultado, uma construção econômica, mas que parece de luxo. É como morar num bosque a duas quadras do metrô. Leia a geografia local, é uma das aulas da boa arquitetura. Desde 1946, o edifício Louveira desafia o medo da insegurança dos paulistanos. Ele não fica escondido atrás de um muro, de uma muralha, nem tem guaritas. Talvez por isso seja tão seguro. Quem está na Praça Vila Boim vê exatamente o que acontece nesse prédio tão transparente, quase uma continuação da praça. Projetado pelo grande arquiteto Vila Nova Artigas, para dois herdeiros do Estado de São Paulo, Esther Mesquita e Alfredo Mesquita, respectivamente, diretora da Sociedade de Cultura Artística e criador da Escola de Artes Dramáticas. O edifício Arlinda, no Arouche, é um edifício de kitnets. Tem gente com muito preconceito contra os estúdios, o tamanho, o treme-treme, esquecendo às vezes que em Paris, ou Londres, ou Nova Iorque, ou especialmente em Tóquio, quase todo mundo mora em apartamentos bem pequenos e todos passam bem. Quando a cidade é muito boa, você aproveita a cidade como seu grande quintal. Agora, o projeto do Arlinda também pensou no conforto térmico, na privacidade e até no espaço desses apartamentos compactos. Ele tem elementos vazados no fosso interno do prédio, que dá para a Avenida São João. Então, você tem luz e vento todos os dias, às vezes você não vê um aparelho de ar-condicionado lá. E as jardineiras, que estão um pouco separadas da fachada, elas criam obstáculos de privacidade entre o apartamento e outro e criam um efeito ótico de que o apartamento é mais longo do que é. O arquiteto Franz Rupp estudou com líderes da Bauhaus, trabalhou com Le Corbusier, e ele sabe muito bem que projeto bom e aquele que faz milagres em espaços bem pequenos. E para coroar essa lista, um projeto que foi apresentado há 70 anos para a Prefeitura de São Paulo. O arquiteto Oscar Niemeyer tinha acabado de desenhar o Copan, sim, da Companhia Pan-Americana, dos jovens banqueiros Orozimbo Rocho Loureiro e Otávio Frias de Oliveira, que tiveram uma ideia revolucionária. Mil apartamentos de vários tamanhos, misturando classes sociais, algo em comum até hoje em São Paulo. E vendeu como pãozinho quente também. O Copan também tem uma galeria muito convidativa, sem grade e sem muro, com restaurantes, bares, livrarias e um cinema que implora por um novo uso. É uma aula de como nós temos o papel de otimizar os espaços centrais. São Paulo, nas últimas décadas, cresce para os lados, devastando a Serra do Mar, devastando mananciais, devastando áreas ainda virgens. O Copan nos ensina como é bom permitir que muita gente de rendas, poupanças, economias diferentes, possam morar onde tem empregos, onde tem transporte público, de massa, onde você pode fazer muitas coisas a pé. Se você mora num lugar com quatro vagas de garagem e anda de carro para tudo, não reclame do trânsito de São Paulo. Você é o trânsito. Copan é um exemplo de que a vida poderia ser bem mais simples se a gente aprendesse com os nossos mestres. É uma dor para mim escolher os dez melhores prédios, porque tem dezenas de prédios que eu gosto que ficaram de fora. Aqui no meu livro eu coloquei pelo menos os oitenta prédios que eu adoro. Mas convido vocês a compartilharem aqui com a gente nos comentários quais são seus prédios residenciais favoritos em São Paulo e por quê. E por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta, porque a arquitetura e as cidades merecem muito mais audiência. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Agradeço ao Hotel Unique por receber o São Paulo nas alturas. Um bom lugar para se falar de arquitetura. E aí 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 Obrigado.